Olá, bem-vindos a mais um episódio da Mutamos para o Zambulante. Hoje, tal como aqui há umas semanas, temos o Nuno. O Nuno falou-nos sobre o início da sua viagem à volta do mundo, em que ele deu por si na Turquia e ia morrendo de frio. Palavras minhas, não dele. E hoje vai-nos contar sobre uma experiência acerca da qual ele acha que foi... Nas suas palavras, acha que foi um bocado tauta, talvez. Vão curtir ouvir, vigam-me por aí e até já. Olá, Nuno. Olá. Espero que não te importes a ter usado a palavra tauta. Eu acho que usaste uma palavra parecida, há um bocado. Sim, sim. Então, Lampas, só para revivar aqui a memória do pessoal que te viu há algumas semanas, tu estavas a meio de uma volta ao mundo, passaste pela Turquia, onde subiste esse vulcão, aquele vulcão... Vulcão Nembrut. Nembrut. E depois passaste para o Irão. Depois entrei no Irão. Portanto, a gente veio da Turquia, vinha com um casal belga. Da Turquia fomos para o Irão. Ainda fomos viajando juntos até Tabriz. De Tabriz fomos descendo, portanto, por todo o Irão. Foi o Irão. Aí tivemos, na altura, tentei ir pelo Afeganistão, não deu. Tive que descer porque não passaram o visto do consulado. Por que é que não deu para ir pelo Afeganistão? Porque eu fui até Machado, que é assim uma cidade, a cidade mais religiosa no Irão, e há lá um consulado afegão. E o homem do consulado estava um bocado, pá, não sei se te passo ou se te passo o... Se não te passo ou se te passo o visto. E depois disse-me, no final, é pá, olha, eu não quero correr esse risco, és europeu, vai à tua embaixada em Tirão, e depois disso, se eles disserem que sim, faz um termo de responsabilidade, e vens cá com isso e eu dou-te o visto. É pá, e eu depois... Mas sentiste que dava para tentar ali, não o suorno, mas o couro, basicamente. Sim, senti, senti que se eu pusesse assim uma coisinha por baixo, eu acho que ele cedia, me dava aquilo. Ele ficou assim um pouco naquela do género, por um lado com medo da responsabilidade, que era um europeu ir para o Afeganistão, ali por aquela fronteira, porque acho que não havia ninguém a passar na altura ali, ou pelo menos que não tivesse passaporte paquistanês, ou afegão, ou iraniano. E depois também porque ele ficou um bocado a olhar para mim, do género, mas queres mudar alguma coisa, ou queres falar sobre alguma coisa a mais, e pá, e não... Eu senti que não devia ir por aí. Estou a dizer até... Sim, eu também não gosto muito disso, eu estava a dizer até mesmo sem isso, pá, eu lembro-me de estar na Nigéria com o espanhol, e... Pá, eu não gosto... Quanto mais velho sou, menos gosto, assim, de alguns coros. No entanto, é um bocado paradoxal, porque mais coros eu conheço, portanto, tu vais aprendendo. Eu lembro-me de estar na Nigéria com o espanhol, e pá, e o nosso objetivo era passar para os camarões, mas a fronteira estava fechada, e nós não estávamos a esperar que aquilo abrisse, e precisávamos de uma extensão de visto. E eu fui com o gajo pedir a extensão de visto. Man, o gajo, meu, eu se tivesse um Oscar na mão, eu dava-lhe. O gajo quase que chorava, meu. Ah, porque nós estamos a sofrer muito, e não sei o quê. E eu digo para outras pessoas, se calhar de uma forma, que se eu estivesse sozinho, não tinha conseguido, porque se calhar aí faltou o tempo espanhol. Pois, não sei, é, talvez. Sabes que eu agora, aqui uma pequena coisa que é um segredo meu, mas eu quando viajo e as coisas não correm assim muito bem, ou quando faço uma coisa que não é suposta, é pá, nós lá em Espanha fazemos isto tudo assim, não sei o quê. Não tenho nada contra os espanhóis, mas, enfim. Mas quem sabe, se calhar faltou lá. Eu já fiz isso, pá, muito arreio, tinha pá, há 20 e poucos anos, e fazíamos merda, e começavam assim, e vai, mas é um bocado estúpido. É um bocado estúpido, é muito estúpido. Mas enfim, tem a sua piada também na altura. É uma espécie... Principalmente quando tu espanhóis ao pé, e depois tu vais falar com eles. É um nacionalismo muito retorcido. É, não, mas é... Mas olha, assim, a pior situação dessas que me aconteceu, e aí foi mesmo direto, eu estava a chegar à Angola para ir fazer um projeto voluntariado, e tipo, no aeroporto em Luanda, antes, quando vais a carimbar o visto, vira-se lá o homem que estava no seu guichazinho, ah, e tal, e 20 euros para o mata-bicho, não há? E eu fiquei assim, a olhar para o homem, tipo, e agora, o que é que eu lhe digo, meu? Tipo, ele ainda não me carimbou o passaporte, tem o passaporte na mão, tipo, não me custa nada, se calhar mandar-me embora, e fiquei mesmo naquela situação do género, isto até tem a ver com dinheiro, mas não tem a ver depois com a história também, mas, será que eu lhe dou os 20 euros, será que não dou? Houve ali uma cena ética em mim, do género, não, eu não lhe vou dar dinheiro, porque não faz sentido, tipo, eu estou aqui involuntariado, venho aqui, tipo, para fazer um projeto, não sei o que mais, e tentei ir por essa via diplomática de explicar, olha, eu não tenho aqui dinheiro nos bolsos, não tenho aqui absolutamente nada, e vou, pá, não lhe vou dar os 20 euros, porque, enfim, venho aqui num projeto de voluntariado, para ajudar, numa causa humanitária, vá, uma coisa assim, e, e, portanto, não tenho aqui mesmo nada, não sei o que é que a gente pode fazer ou não, mas está aqui o resto do grupo todo comigo, e eles já passaram uns quantos, outros não, pá, não sei o que te diga, mas não tenho 20 euros para matar-bicho, o homem ficou a sair lá para mim durante um tempo e tal, pronto, está bem, carimbou-me aqui, levai-te lá embora, e lá passei, mas foi assim, foi assim, acho que foi a única experiência que eu tive mesmo, direta de alguém me tentar pedir alguma coisa numa fronteira, tirando isso, pá, foi sempre, já viajaste muito, pronto, só viajam em Angola e Cabo Verde, pronto, e Angola acaba por ser, na minha experiência, pelo que estás a dizer, acaba por ser o exemplo daquilo que se passa em muitos países, pronto, em África é bué, há muito isso, e, pá, é um bocado desconfortável, porque um gajo não, tu não queres dar, por uma questão de ética, pá, mas depois também vais perder, quando eu travessei a África, que os gajos estiveram-me 600 vezes, não é por causa da cena do, pá, desacar dinheiro, e às vezes era tipo, é, não tens um souvenir, outras vezes era mesmo a boa, e mesmo tipo, give me 5,000, tipo um gajo não se arreliou com uma cara bué de má, e 5,000 era só 75 centímetros de um euro, só que, pá, um gajo também dando, e apesar de dizer isto, não julgo quem dá, porque pá, cada um é que conhece as suas próprias circunstâncias, claro, claro, mas um gajo dando está a contribuir, estás a alimentar muito isto, sim, pá, eu cheguei a ter uma conversa, um dos meus melhores amigos, foi ter comigo, mais um outro amigo nosso, foi ter comigo ao Peru, ainda na volta ao mundo, que eu fiz 2011, 2012, já perto do final da viagem, e então nós estávamos a comer, e eu lembro-me que aquilo era 3, 3,5 soles, 3,5 soles, uma coisa assim, lá naqueles mercados, que eles têm, já estiveste no porco, mas se calhar na América Central, normalmente tens aquele mercado central, não sei se lá ou não, nunca fui, e tu normalmente consegues arranjar, e comida boa, local, e muito mais barata do que ir aos restaurantes, ou estas coisas assim, e então 3,5 soles na altura, era pá, e 1,5 euro, 2 euros, 1 euro e meio, uma coisa assim, e lá fomos, e pá, e eles estavam, mas a gente agora vem aqui, o outro sitio, podemos pagar tipo 5 euros, para que a gente vai pagar 2 euros para comer, se a comida é muito melhor ali, não sei o que, e eu até estava a falar com eles, e isso até é verdade, mas tipo, reparem, eu estou a viajar há um ano, se eu for tipo todos os dias, 1 euro dos 5 euros, e esta porcaria ao fim de um ano, é muita guia, tipo, eu tenho que fazer alguma gestão, apesar de tudo, da economia, do meu dinheiro, porque senão não dá, e parecendo que não, se tu fores tipo, cada vez que te tentam, e isto acontece no mundo todo, ou pelo menos eu, pá, na Índia, no Irão, no Irão muito menos, mas em quase todos os sítios, onde eu vou, com alguma regularidade, a malta tenta sempre, é o preço de turista, ou de estrangeiro, pá, chegas ao ridículo de um tuc-tuc, que tu tens que pagar 10 rupias na Índia, e cobram-te 80, 90, 100, às vezes 150, e não faz, eu acho que não faz sentido, quer dizer, e eu não gosto de pagar esse valor, e não saio, não vou, enquanto ele não me fizer o preço mais justo possível, que acaba por ser 20 ou 30 rupias, que ainda é mais do que se fosse um local, não é? Mas, mas tipo, se tu fores ver, tipo, a diferença, em euros não é muito, mas quando tu vais para a moeda local, começa a, tipo, se fores somando estas coisas todas, estas diferenças todas, acaba por ser dinheiro, acaba por ser um valor que tu depois faz falta. às vezes, não desviando aqui muito mais, mas pá, às vezes a malta que quer ser mais, está-se bem, diz, ah, mas tu podes dar, acho que seves dar, mas tipo, eu pessoalmente, eu sou muito a favor da coerência, e tipo, por exemplo, imagina que seria possível a saber, com algum grau de certeza, que se eu não tivesse, o gajo me dava. Imagina, eu acho que faz sentido, tu dares mais, se tiveres, porque tens mais, se ele também desce de graça, a quem não tem. Ok. Percebes? Porque tu tens o mesmo princípio, tem que servir para os dois lados. E, pá, e eu duvido que... Agora não sei se tu consegues, pois. Sério, eu duvido, mas já é impossível saber, não é? Sim. Mas eu duvido que uma pessoa, a partir das... Eu genuinamente não tenho dinheiro nenhum, podes me dar isto de graça? Pois. Se ele dissesse que sim, então essa pessoa também merecia, de certa forma, cobrar mais outros. apanhas umas quantas surpresas, não é? Que a malta acaba por dar... Sem dúvida, sem dúvida, pá, mas no geral. Já me aconteceu. Mas foste tentando então? Sim, sim. Estava, portanto, atravessando o Irã, do Irã, acabei por não conseguir nem o Afeganistão, nem o Paquistão, na altura estava a haver aquela questão toda da insegurança, tinha começado a guerra, estava a começar a guerra no Iémen, estava a começar a guerra a Síria, estava a começar a ficar muito... Isto em 2011, quando houve aqueles problemas todos ali na Média Oriente, pá, e eu decidi, na altura, ir pelo Irã e, eventualmente, atravessar o Paquistão para ir para a Índia. Só que isso acabou por não acontecer. Entretanto, vários viajantes, eu fui ouvindo os rumores de que havia um barco que ia do Oman para o... que antes ia Oman para o Paquistão-Índia, que agora já só fazia Oman-Índia, e eu então decidi, olha, vou apanhar a um barco do sul do Irã, mas já não tinha... não conseguia chegar ao barco porque ia terminar o visto, então arranjei um voo, que era a única maneira que tinha naquele momento de voar, porque já não dava para sair por terra por lá nenhum, não sei que voltasse para a Turquia, então voei só para os Emirados, acabei por visitar os Emirados também, portanto, nunca lá tinha estado, enfim, aproveitei, não gosto nada dos Emirados, acho que é assim, um país completamente artificial e que não, enfim, não me diz muito, a não ser aquilo que está um pouco de errado na maneira como nós vivemos hoje em dia, mas são outras histórias. Atraviessei para Oman, do Oman não havia barco, portanto, tive que voltar para os Emirados, fiz cá auto-surfing com dois paquistanenses que estavam lá a viver, portanto, também deu para perceber um bocadinho as condições e a vida que aquela malta tem, e isto eram paquistaneses, apesar de tudo privilegiados, porque um era engenheiro informático e, portanto, tinha muito mais condições e acesso a condições do que a maior parte dos paquistaneses, indianos, enfim, da malta toda, banglodexianos, filipinos, que vivem nestes países ali do Golfo. Lá, então, tive que voar outra vez dos Emirados para a Índia, cheguei à Índia, fiz a Índia, fui para o Nepal, do Nepal fiquei com uma infecção urinária. Eu tenho duas histórias, assim, mais de viagem, de doença ou de coisas, uma é que eu vou contar agora e a outra foi esta doença. Tirando isso, felizmente, até hoje, pá, sempre tenho corrido tudo às mil maravilhas. Aquele cozinho sempre fechadinho. Sim, tudo, pá, felizmente, tem sido assim incrível. Preciso que as pessoas apareçam, elas aparecem, preciso que as pessoas apareçam, elas aparecem. Diarreias, tem sido, pá, uma ou outra diarreia, claro, sempre, mas assim, cenas mesmo à séria, está-te a ver? Isso, felizmente, não há assim, nunca houve. Não tem sol lá assim, felizmente, não, felizmente, pá, que sorte. E os pequenos budas, como eu gosto de dizer, que vêm ao caminho aparecem sempre e save the day e salvam o dia. Mas pronto, cheguei à China, do Nepal, já não conseguia sair, tinha havido uma explosão no aeroporto, não podia voltar para a Índia, não podia sair para a China porque a fronteira com o Tibete estava fechada, não podia sair para lá de nenhum, lá tive que voar outra vez para a China, vinha com a infecção urinária, acabei por ficar em casa deste amigo meu durante, pá, uns 15 dias, em Pequim, e pá, depois se atravessei, desci a China, fui a Macau, a Hong Kong, fui para, ouvi dizer que havia ao Soncrata, aquelas festas no sudeste asiático e lá fui, aquela que pensavam lá com as mangueiras, portanto, o Ano Novo Budista, que a malta anda toda com mangueiras e com, como é que se diz, as binagas d'água, as pistolas d'água e não sei o quê e com as cores, é pá, foi assim uma cena incrível e depois veio por mim, fui viajando, portanto, o Vietnam, o Vietnam, fui para o Laos e fui para, desculpa, Vietnam, entrei no, no SuperSup, entrei no Camboja e quando entrei no Camboja, portanto, eu já ia na Volta ao Mundo, já ia com, já ia com uns 8 meses, talvez, de viagem, já tinha muito, pá, não sei, quando se ligasse uma cena dentro de nós em que tu, muito instintivamente, te aproximas ou afastas as pessoas ou sentes-me, ah, posso ir para ali ou não posso ir para ali, enfim, e eu atravessei a fronteira do autocarro, portanto, fizemos a travessia da fronteira, não sei o quê, e depois da travessia, quando estava a chegar a Phnom Penh, a capital do Camboja, vinha um senhor que vinha a falar comigo desde praticamente que saímos da fronteira e ainda foram umas horitas de viagem e, pá, e viemos ali a falar mesmo na boa, não sei o quê, nananã, e eu já tinha tido milhares de conversas destas ao longo da viagem e ele, é pá, então, mas vem lá à casa, ficas lá na nossa casa e não sei o quê, que é mesmo lá ao pé do centro e não sei o que mais e consegues ir a todo lado e eu, é pá, olha, porque não, tipo, é mais uma experiência, é mais uma coisa, parece-me, enfim, saí do autocarro e quando saí do autocarro senti assim uma cena de género, fica, mas eu, é pá, enfim, vamos embora e lá fui, ele chamou o sobrinho ou não sei quem que veio buscar-lhe de mota e lá fomos, até vieram duas motas que era que ele disse que estava com uma pessoa e não sei o quê e então lá fui eu numa mota com não sei quem e foi com o sobrinho dele e ele lá foi com outro indivíduo para casa e lá chegámos a casa, assim, uma casa num bairro, num bairro normal, abriu-se um portão, literal, as motas entraram, ele vê-se, ah, estás cansado e tal, não queres comer nada, não sei o quê, mas a gente vai preparar um almoço, não sei o que mais e tal, olha, vou-te apresentar à minha família, estava lá, ele não tinha mulher, o senhor mais idoso, mas era a mulher do sobrinho, era, era tipo umas duas raparigas que seriam uma irmã e uma, enfim, pessoal da família e estava lá mais dois ou três indivíduos que eu não vi, só vi depois, entretanto, quando passei para ir, eles estavam lá na salinha onde a gente comeu depois subiu umas escadas, lá me sentei, a comer, uma televisão, o pessoal ali, vinha, íamos falando um bocadinho, não sei o quê, eles eram tipo filipinos que estavam ali a viver, não sei o quê, trabalhavam ali numas coisas, não sei o que mais, e a tarde foi passando, as horas de cheiro, não era de noite, mas já estava assim, tipo, final da tarde, e fomos conversando, às tantas, tipo, a gente joga imenso blackjack, não sei o quê, não sei o que mais, e começaram-me a falar daquilo, e nem liguei muito na altura, porque eu não jogo, não faço nada disso, e eles começaram, a gente vai só a jogar um bocadinho, não sei o quê e tal, não queres ver, vem só ali a uma sala connosco, não sei o que mais, pá, e eu achei aquilo curioso, fui lá só para ver o que é que estava a passar, e não sei o quê, às tantas, eles estão lá, o pessoal, o mais velhote, com esse, estão ali a jogar um com o outro, não sei o que mais, só os dois, e eu estava ali sentado a ver, numa salinha mais pequenina, tipo, uma coisa mais pequenina que esta, a ver, nisto, o tempo vai passando, e pá, e vêm dois indivíduos, todos vestidos com um fato, e com um sacalhão, que se sentam lá, e eu começo a olhar, tipo, ok, o que se passa, ah, eles vêm jogar, é tipo, a gente tinha combinado, mais ou menos fazer um jogo, aqui entre nós, e não sei o quê, e o gajo abre o saco, e tinha um monte de notas lá dentro, dólares, americanos, e eu fiquei a olhar para aquilo, tipo, pá, eu não sei se aquilo era verdadeiro, ou era falso, eu só sei que tinha assim, uns molhos de notas, que o bacana agarra em dois molhos, notas de 20 dólares, ou de 50, mas se não, assim, pá, mete aquilo em cima da mesa, e eu fiquei a olhar para aquilo, e tu nunca o fazes tempo do alarme, e eu, tipo, o meu alarme ficou assim, um bocadinho naquela, o que é que se está aqui a passar, não é? E, epá, e eu tentei, olha, pronto, já vi que vocês vão jogar, e que vai ser assim, uma cena coisa, se calhar vou andando para casa, tenho que ir até o hostel, e não sei o quê, ah, não, mas já marcaste o hostel, não sei o quê, por acaso não tinha nada marcado, porque às vezes chego, e depois é que vou ver na hora, e não tinha nada marcado, e estúpido, e disse, epá, não, não, ainda não tenho, vou marcar agora com não sei o quê, ah, e tal, não, mas então ficas cá, não sei o quê, não sei o que mais, e tal, ah, não, deixa de entrar, obrigado, eu vou andando para casa, não, não, fica aí mais um bocadinho, que a gente agora é só terminar o jogo, e já te vamos levar a casa, epá, e nisto, os gás começaram a jogar, e de repente passam-me umas cartas para a mão, queres experimentar, só para ver como é que é, eu, não, não, obrigado, fiz três vezes, tipo, blackjack, tens de estar mais perto de 21 ganha, não é, e então era, eu lá estava sempre perto de 21, estava sempre a ganhar aqueles, até não queres apostar nada, e não sei o quê, não, não, não tenho dinheiro, não sei o quê, não sei o que mais, ah, mas tipo, anda lá, aposta lá qualquer coisa, eu, não, não tenho nada, não sei o quê, não sei o que mais, então olha, vamos fazer assim, se não tens nada, agora tens cartão de crédito, não é, então vais connosco, deixas aqui as tuas coisas todas, e vais com duas pessoas de moto, e trazes um iPhone, e tipo, e apostas o iPhone, e eu tipo, fiquei assim, olha após gaste, um iPhone, vais comprar um iPhone, vou à loja, compro um iPhone, e aposto o iPhone, e eu fiquei naquela, mas este gaste devem estar a passar, tipo, é claro que eu não vou comprar um iPhone, tipo, pá, desculpem lá, mas eu não jogo, eu não quero apostar, eu não vou fazer absolutamente nada disso. Como é que estás neste momento, tipo, estás sempre a ferver por dentro, estás cool? Eu agora aqui? Não, não, lá? Epá, lá estava a ficar assim um bocado estressado, porque o que eu parei foi, estes gajos estão-me a querer forçar a jogar, eu estou aqui, comecei a ver, eram os dois gajos que estavam todos de fatiota, eram o velhote, mais os outros dois gajos, que era o tal sobrinho, e um outro bacano que tinha vindo de moto, mais as mulheres todas, que eram pai a umas três, e ainda tinha, reparado, estava mais um outro bacano no caminho quando passei para aquela salinha, e tinham ali as minhas coisas todas, que nem sequer estavam ao pé de mim naquele momento, isto em 2011, o meu telefone era daqueles ainda, da me forma, tipo, bem antigos, exatamente, não havia cá smartphones, não havia nada, portanto, não havia ligar à neta, ou fazer o que é que fosse, não é? Tipo, quando muito pegava no telefone e ligava alguém, e pá, e pronto, e eu fiquei um bocado a tentar perceber o que é que, e pensei, olha, vou com eles na moto, e, e pá, e depois logo vejo o que é que se pode arranjar, mas pelo menos sai daqui, e então lá tentei pegar nas coisas, ah, não, não, deixa aqui as coisas, não vais lá com eles e voltas, a gente toma conta de tudo, não te preocupes, não sei o que, não, 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 pá, e eu pensei que não tinha assim muita hipótese de fugir, a não ser quando estivesse sozinho com eles, mas ia deixar as tralhas todas, e na máquina tinha, por acaso, porque eu normalmente nunca ando com o passaporte comigo, deixo sempre ou na mochila, ou na mochila que anda comigo pequenina, e, pá, e eu tinha a mochila pequenina com a minha carteira, que tinha o passaporte, a carteira, tinha uma cantilada, uma camisola, assim, aquelas coisas que a gente usa sempre connosco à mão, e tinha a mochila grande, com a máquina fotográfica, com as coisas todas que estavam lá, e tinha mais uns quantos papéis, mas nada assim de importante, era mais as roupas, enfim, as coisas todas, e pronto, e basicamente, tentei tirar, ah, não, deixa cá tudo, leva mesmo só a carteira e não sei o quê, ah, mas o passaporte, se eles pediram, não, não vão pedir, não te preocupes, e, pá, e eu fiquei assim um pouco, o que é que eu faço? estão-me a ficar com uma raiva, exatamente, é que eu estou mesmo a ver, isso é um tipo de gorda. Foi mesmo lixado, meu, porque eu, quando aquela merda aconteceu, quando aquela cena aconteceu, pode ser as neiras, pronto, foi mesmo, pá, eu senti-me do género, não posso fazer nada, tipo, e vou ter que fugir, eu vou ficar sem esta trilha toda, e eu nem sequer sei chegar aqui, então eu pensei, olha, vou com eles na moto, e, pá, e chegando lá, meto o código errado, e logo se vê o que é que dá, cheguei lá, o gajo, ah, agora compra 10 iPhones, ai Jesus, e eu, pá, até posso tentar, não tenho salto para isso, o plafone era mais pequeno, aquilo que cada iPhone custava 700, não, custava 800 e tal, 900 euros, portanto, eu vou tentar pôr 10, está 9 mil euros, o plafone vai à vida, fiz, estás-me a facilitar a vida, bloqueio o cartão na pior das hipóteses, dá uma, não dá, não sei o quê, ah, então leva só um, leva só um, tentei pôr o código errado, não deu, é pá, olha, as tuas coisas estão lá em casa, está lá tudo, portanto, ou metes o código certo, ou a gente depois conversa, e eu, pá, olha, vou excelíssimo, pronto, é um iPhone, sei lá, num orçamento, é um rombozito, mas enfim. Então e bofia, pá, bofia lá também não vale a pena, mas não, se calhar não é tão confiança. O problema da bofia é que, para já não vi bofia em nenhuma moto a lá chegar, eu ia na moto com o capacete, ia o bacana conduzir à frente, e vinha o outro moto ao lado, lá de atrás, portanto, víamos dois juntinhos, tipo, parámos à porta de um centro comercial daqueles que eles têm lá, entrámos, pá, não havia, não vi bofias, nem, eventualmente devo ter visto um segurança, mas também dizer, olha, ajude, nem sei o que é que eu dizia, homem, não é? Lá fomos, buscámos a cena, íamos a pagar, ainda olhei para o bacano, ele tipo, percebeu, acho que o gajo da caixa sentiu que aquilo era um bocado estranho, não é? Porque era um gajo que claramente não era dali, com dois bacanos a dizer para pagar, ele também não fez nada, eu também não tinha muita forma de dizer nada, porque eu estava na altura preocupado, eu já fiquei naquela, os 900€ estão perdidos de alguma maneira, porque o que eu quero mesmo é recuperar as minhas coisas, que tenho lá o passaporte, temos fila, tenho lá as coisas todas em casa, e portanto, naquele momento tornou-se um bocado mais prioritário para mim, tentar perceber como é que eu podia recuperar aquilo, e lá percebi, olha, se eu tento fugir aqui, ou tento fazer alguma coisa, eu não sei mesmo chegar lá ao sítio, mesmo que eu tento depois vir aqui com a polícia, sei lá, se as câmeras estiverem a funcionar para fazer reconhecimento, ou tipo, se a polícia sabe de alguma coisa, pá, vou ficar sem passaporte, tenho que ir ver onde é que é a embaixada, era em Bangkok, portanto, nem sei como é que depois saía do Camboja, portanto, teria que ligar para Bangkok, ou ir a um café neto, na altura ainda não era como hoje em dia, o Wi-Fi em todo lado, sim, sim, tínhamos que ir ao café neto, não é? Isto é apesar de tudo em 2011, que é uma cena, tipo, mas pronto, decidi, olha, bora lá, vamos comprar esta porcaria, vou até lá a casa e logo vejo, lá chegámos então, os gajos lá me levaram de volta, olha, tu hoje não podes dormir aqui, mas vamos-te pôr a dormir num hotel, e depois amanhã tu voltas, terminamos o jogo, e eu, epá, não, amanhã não volto, epá, não, amanhã voltas e terminamos o jogo, e hoje vais dormir ao hotel, e epá, e vê lá se pedes a alguém mais 3 mil dólares, para poderes livrar disto, e eu fiquei naquela, pedindo mais 3 mil dólares, mas para me livrar, tipo, não, não vou pedir mais, não, vais, porque senão não saís do hotel, tipo, e eu comecei a ver, meu, o que é que se está a passar, tipo, estou a ser literalmente frustrado, está sempre a pirar, tipo, já, tipo, está, e eu fiquei naquela, tipo, e comecei mesmo a entrar um pouco em pânico do género, onde é que eu me vi meter, meu, porque que eu não fiquei no rei do autocarro, tipo, e pronto, pá, enfim, os gajos lá pegaram em mim, lá me deixaram pegar nas coisas todas, demos umas voltas, para eu, de alguma maneira, não perceber onde é que era aquilo, um bacano levou a minha mochila com o passaporte pequenino e com as chenas, eu levei a mochila grande, fui numa moto, foi o outro na outra moto, ainda veio uma terceira moto, foi assim, assim, ainda mesmo a filme, tipo, uma coisa surreal, levaram-me até a um hotel, assim, uma cena um bocado estranha e tal, na recepção, o bacano estava nem aí, pediu só para preencher uns dados, e um dos bacanhos sentou-se lá à frente do outro, estás a ver, e eu, tipo, pá, eu vou aproveitar, vou-me para cima, e vaso, tens as minhas cenas todas comigo, vou basado aqui, tipo, pá, era a cena mais lógica, na minha interação, onde é que eu estou, de certeza que arranjo uma forma de sair daqui, pá, sim senhor, e amanhã a gente vê-se, não sei o quê, ele deixou-me o número de telefone dele, para ligar, porque não ia ser, eu disse, ok, então, mas isto pode ser num sítio público, se eu conseguir arranjar o dinheiro, me esquecer dessa parte, os meus pais, claro, entraram em pânico, e estavam naquela, foi um misto de pânico, e de, como é que tu foste capaz, de ir para o meu, meter-te no jogo, que és tu, que filho és tu, não foi para ir para o cliente, exatamente, uma cena assim, a minha mãe e o meu pai, depois mais racional, mas tipo, e para se calhar, os pais nessa altura, é mais para aí, culpabilizar o menino, de ser um viciado em jogo, agora foste rebutado, e não sei o quê, puteste-te no jogo, não tens vergonha, e eu, não, mas é que tipo, isto não foi bem assim, também não consigo explicar, portanto, toda a situação que está a acontecer, eles evidentemente, em pânico, tipo o filho, eu não sei quantos mil, eu tinha, portanto, 2011, nós estamos em 2019, pá, tinha 25, 26 anos, ah, agora 33 já, um bocado tardi, por desenvolver um vício do jogo, do jogo, é pá, mas nunca se sabe, se não percebi que era bom para aquilo, naquela altura, e vamos ver isso, está-te lá para perder a fonte, é, exato, é pá, mas foi uma cena ridícula, eu depois tipo, lá continuei, e fiquei no hotel, tipo lá, te expliquei aos meus pais, os meus pais, é pá, a gente não sei se consegue arranjar esse dinheiro, não sei o quê, não sei o que mais, e como é que enviamos, ah, o Western Union, deram-me não sei o quê, não sei o que mais, pá, eu estava mesmo a perceber, eu estou a ser raptado de alguma maneira, e tipo, eu não estou a conseguir arranjar uma forma, de sair disto, e tipo, não estou a conseguir tão pouco, perceber como é que posso sair disto, porque tipo, eles andavam 2 ou 3 sempre atrás de mim, tipo, as minhas coisas estavam meias comigo, meias com eles, estavam, deixaram-me no hotel, tipo, eles estavam ali a controlar, e eu pensei, no hotel vou bazar, e quando eu estou a pensar naquilo tudo, cheguei lá acima ao quarto, e tal, fiquei a ver, e tal, os gajos bazaram, e quando eu penso que vou descer, não tinham bazar, estavam lá um sentado na receção, à espera, ou não sei se estava à espera, ou a tomar conta, estava lá um gajo em baixo, estás a ver, e eu pensei, porra, se eu vou sair para ali com as coisas, este gajo liga aos outros, ou tipo, vai atrás de mim, não vou conseguir bazar daqui, pá, voltei para cima, estive a tentar ver as escadas, se havia alguma saída, não sei o que, eu não encontrei nada, e estava assim num quarto, não tinha janela, não tinha nada, e eu fiquei, não tinha janela? Não tinha janela, tinha assim uma espécie de uma coisinha, que dava para um edifício atrás, mas tinha assim umas gradezinhas, epá, nem sei se aquilo dava para tirar ou não, mas não percebi que não conseguisse ir dali, estás a ver, pronto, e eu pensei, porra, olha, vou tentar passar aqui a noite, e saio o mais cedo possível, sei lá, logo vejo, o que eu tento fazer. Se eu imaginar, foi uma noite bastante... ou para o Mundial, não sei, em 2012 já, só foi em 2012, não é? Eu não sei se era o Mundial, e jogar com um clube qualquer. Em 2012 foi o Europeu. Europeu, e eu já com um país qualquer e tal, epá, eu nem consegui ver o jogo, eu estava bueda nervoso lá em cima, a tentar ligar aos meus pais, a pessoa que estava a passar, a tentar falar com alguém, para perceber como é que podia dar a volta, epá, mas não consegues bazar, não sei o quê, epá, eu não consigo, tipo, está tudo um bocado, não tenho para onde sair, não sei o quê, amanhã vou tentar, de manhã, acordar bueda cedo, e sair, sei lá, uma coisa assim, volta na volta, se não conseguir, epá, por favor, transfirme o dinheiro que puderem, para pelo menos, tipo, se eu tiver que ir lá, fazer, tentar alguma coisa, sei lá, whatever, nem que seja dar aquilo, e olha, o que tenho, vou-me embora, tipo, uma cena assim, e pronto, então basicamente o que aconteceu, foi que eu de manhã acordei, os bacanos, já não estava lá o bacano, não sei se ele saiu, se não saiu, não faço ideia, só sei que eu consegui sair com a mochila, saí do hotel a correr, e tipo, nem disse nada ao gajo da recepção, me bazei mesmo, tipo, não sei se os gajos davam feitos ou não, me bazei o mais rápido que pude, e quando vou a virar a esquina, vejo duas motos a dar a volta, fiz uma cena baida louca meu, e eu tipo, vou correr, aquilo, tu conheces Phnom Penh? Não sei se alguma vez te veste. Conheço, não sei se vou lembrar depois de dizer. Pronto, aquilo lá uns sítios, agora não sei, já não vou lá algum tempo, confesso, mas na altura tinha assim, uns mercadozinhos de rua, e tipo, tu conseguiste meter por aqueles mercadozinhos, e aquilo depois sempre entrava nos edifícios, uma cena assim, estava mais ou menos ligado, não era tipo um basado, mas tinha assim umas coisinhas assim, e eu consegui, tipo, entrar num, nem vi bem para onde é que ia, depois aquilo não tinha saído, tive que dar a volta, e depois de quando dei por mim, aquilo era relativamente perto do mercado central, aquele mercado central que está lá em Phnom Penh, que tem vários andares, e não sei o quê, pá, e eu pensei, olha, vou meter para ali, seja o que Deus quiser, e entrei lá para dentro, e tipo, os gajos ainda vi que vinham atrás de moto, não sei o quê, e meti-me lá por uma escadaria, fui subindo aquela cena toda, e tipo, me meti-me lá para trás de umas cenas, tipo, lá o pessoal já a vender coisas, e não sei o quê, e tipo, ali fiquei um bocado, pá, vi que os gajos andavam um para o outro, tipo, andaram, subiram, a pé, agora já a correr, e lá subiram, e fizeram aquilo, e eu, pá, fiquei-me ali um pouco, e tentei depois bazar, desci, tipo, vi que já não vi ninguém, desci, 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 pá, e fui fugir, fui a correr por umas ruasinhas, não vi mais ninguém, e fui-me meter lá numa zona, que depois já era uma rua, já com cafés, e com os hostes, e não sei o quê, e ali me pus, e pronto, e basicamente, consegui mais ou menos safar-me daquilo, depois lembro de ter ido a pé até ao templo, porque ele tem lá aquele templo grande, ao pé do palácio, e fui para lá para o templo, e estava um monge, tipo, boé zen, a meditar, e estava lá eu assim, boé suar, boé tipo, o que é que se está a passar, o que é que foi isto, e lá fiquei, e fiquei naquela, tipo, eu sabia onde é que era o ponto de encontro, porque mais ou menos ele tinha mudado o número, e tinha-me dito um sítio onde a gente se podia encontrar, não sei o quê, não sabia onde é que era, mas tinha tipo, conseguia achar, tipo, se fosse um sítio com internet, e fiquei naquela, será que vou lá para tentar revivar, para tentar recuperar o iPhone, porque eu depois pensei nessa noite também, no meio daquele pânico todo, eu percebi o esquema devia ser, eles ficavam com o iPhone, e depois levavam o iPhone até à loja, e revendiam o iPhone de alguma maneira, estás a ver, porque diziam que aquilo tinha um defeito, ou diziam que não estava fechado ainda, e queriam devolver, devia haver um período de qualquer devolução, e conseguiam recuperar o dinheiro, daí acho que era a única razão, certeza que eles não queriam o iPhone para a família toda, devia ser para tentar fazer isso, cada iPhone era 900 euros, dava-lhe tipo 9 mil euros, se eles conseguissem os 9 iPhones, se concluíram no início, não é? portanto deviam devolver aquilo, e ficavam com o dinheiro de 9 mil dólares, com o dinheiro de volta, e portanto eu aí fiz uma cena, que foi a cena mais estúpida, que foi, eu vou me reunir com eles, meu, e eu vou tipo lá, e vou tipo recuperar esta porra, e tipo, estava no templo, e tipo, e veio-me esta raiva mesmo, tipo, não, eu vou conseguir, mas primeiro deixaste as mochilas, tipo, primeiro deixei as mochilas num astro, deixei tudo, estás a ver, fiquei só ali comigo, fui tipo, até ao templo, pensar se ia, se não ia, se ia, se não ia, depois o monge de Boé da Zen, fui uma cena assim, Boé, espiritual, boa coisa, vou assim, falar com ele, tipo, será que vou lá, será que não vou, e partilhei assim, não partilhei a história com ele, mas perguntei, se você tivesse de tomar uma decisão, de uma coisa que pode ter impacto, você não sei o que, não sei o que mais, o monge disse, não sei, olha para ti, pensa nisso, tipo, mas eu não vou, tipo, sei lá, esse gajo, problema da fronteira, tipo, não, e tipo, o que é que vão fazer da vida, não sei, whatever, e eu tipo, pá, não, fiquei mesmo com raiva, tipo, então vou lá, e fui lá, e tipo, pá, sentei-me, tipo, consegui ir até ao sítio, os gajos, tipo, basicamente, estavam, eram, era o sobrinho, não sei se era o sobrinho já, o que é que era, o velhote nunca mais apareceu, era ele, mais três bacanos, e era um restaurante, assim, uma zona pública, não sei o que, não sei o que mais, e tipo, eles, ah, está aqui o saco, o iPhone, trouxeste o dinheiro, sentámos lá dentro, e não sei o que, trouxeste o dinheiro, não sei o que mais, eles mostraram-me o saco, iPhone, não, não consegui o dinheiro, não tenho nada, não sei o que, vim cá, estás a gozar connosco, não sei o que, não, não estou, tipo, não tenho, queria era que me volvessem, pá, isso não vai acontecer, não sei o que, e às tantas, aquilo estava a ficar com uma energia, um clima, assim, um bocado de coisa, não havia mais ninguém no restaurante, éramos só nós, e estava assim um pote gigante de água a ferver, que estava mesmo ao meu lado, e estavam dois bacanas à frente daquilo, pá, eu na altura não me apercebi, mas depois é que percebi, tipo, pá, este pote está mesmo a pedir para ser despejado em cima de mim, ou deles, ou de alguém, e então, eu percebi que não ia conseguir, não ia conseguir mesmo o iPhone, porque eles eram boi das pessoas, não deu, e disse, olha, se calhar vamos lá fora, eu tenho aqui o cartão, tento levantar mais dinheiro, e, e talvez dizer agora o cartão, não sei o que, não sei o que mais, e os gajos, já está bem, então vai não sei quem contigo, e levaram-me lá uma caixa multibanco, pá, e eu fui ao multibanco, e ficaram as duas motos lá fora, e aquilo tinha uma zona de onde dava para correr, lá para uma outra zona, tipo, tinha uma espécie, era um multibanco numa estrada principal, e que dava para correr, tipo, não era uma zona fechada, estás a ver, e basicamente eu, pá, ia entrar no multibanco, quando os gajos me viram no multibanco a entrar, houve um que se sentou na mota, e o outro estava, tipo, começou a fumar, pá, e eu basicamente, saí a correr, disparado, fui pela rua fora, estás a ver, os gajos ainda se puseram na mota, pá, mas eu não tinha nada comigo, eles não tinham nada com eles, e às tantas eu fui andando pela rua, aqueles com uma zona, depois com um bocadinho mais de lojas, isto e aquilo, eu me tive para uma loja, a sua abué, e tipo, os gajos passaram e seguiram, estás a ver, e pronto, depois eu esperei um bocado, o bacano da loja ficou assim a andar para mim, estás bem, o que é que se está a passar, e eu tipo, ah não, estava só a ser perseguido, estava a ser perseguido, estava só a ser perseguido, e tipo, pá, esperei um bocado, eles já tipo, a querer quase despachar-me para fora da loja, de género, vai-te lá embora, estás a ser perseguido, e pronto, os gajos passaram, eu fui andando, boé ainda com o coração, bum, 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 cheguei ao sítio onde estava, pá, tinha pessoas que estavam à minha espera, em Chiem Rip, é um Corvato, é um Corvato, e pensei, eu não vou ficar aqui nem mais um tempo, tipo, fui comprar lá um autocarro, e fui para o autocarro, e ia no autocarro com o coração a mil, tipo, cheio da medo, e se os gajos vêm, tipo, atrás do autocarro, ou se eles, tipo, vêm tentar andar à minha procura, mas já tinha um dado. Um gajo fica completamente paranoico, eu já tive situações parecidas, em que, tipo, eu olhava para trás, pá, eu vi um gajo falar o telemóvel, olhar para mim, e eu pensava, eles estão... Este gajo está, tipo, está a ligar a dizer que me descobriram, e eu, pá, como psicólogo, eu já privei com pessoas realmente paranoicas, e eu lembro-me pensar, será que é isto que eles sentem? Mas sempre. Pá, pois não sei. Tipo, quando saí do mercado, ainda quando vinha a fugir na parte da manhã, antes de ir lá ter com o monge daquilo tudo, pá, era um bocado isso, eu vi a malta, tipo, numa moto que parava, e pegava no telefone, e eu já não sei quem é que era quem, eu era, tipo, eu ia para o lado oposto, estás a ver? Eu corria, tipo, onde desce, até só chegar a um hostel, ou uma cena calma, onde eu pude sentar-me, beira a água, tipo, fiquei ali um tempo sentado, a beira a água, estás a ver, a pensar, e agora, o que é que eu faço? E pronto, foi assim uma aventura, meu, e depois lá consegui, finalmente, explicar com calma aos meus pais, lá consegui, tipo, falar não sei o quê, e pronto, pá, foi, foi assim uma, foi um stress grande, achei-me rep, e andei ali um bocado ainda mal, estava com a minha companheira na altura, também tinha me conhecido em viagem, estava a processar, estava a processar tudo, e depois é que vim a descobrir que isto aparentemente é um esquema que há muito no sudeste asiático, e que é, eles tentam convidar as pessoas para irem jogar, ou tentam com que as pessoas se endividem durante o processo do jogo, e depois tentam recuperar, e pá, depois conheci mais duas pessoas que tentaram isso com elas, só que foi em situações diferentes, porque não foram para casa, foi uma cena assim mais, tipo, num restaurante, ou numa coisa assim, pá, e a pessoa, tipo, essa pessoa em causa, foi-se embora, tipo, desculpem lá, estão a gozar comigo para o bazar, pá, mas estás num restaurante cheio de gente à volta, é diferente do que estar ali em casa, é isso, enfim, a mim limitou um bocado, mas... Acho que isto foi o episódio que me provocou mais ansiedade, até agora. Sério? Estava a vir, eu nunca contei, eu contei isto a duas pessoas, tipo, tirando os meus pais, foi assim, uma história, tipo, pá, porque por um lado, acho que é um bocado totó, nesse sentido que, é um bocado estúpido, tipo, tu sentes que se calhar pode estar a ir para uma coisa qualquer, mas ao mesmo tempo, é a mesmaquela cena, estás a viajar há algum tempo, e também já tens alguma noção das coisas, estás a ver. Já, pá, e assim, e agora aproveito também para deixar a mensagem para casa, tipo, quando uma pessoa vai para um sítio, pá, eu não quero estar aqui muito a generalizar, mas se uma pessoa vai para a Noruega, a partida sabe que um bocado não vai levar grandes cores, mas há países onde há maior propensão, e não faz mal um gajo procurar lista, lista de cores, no Laos, por exemplo, pá, vai haver sempre um ou outro com um gajo que está a ser estriado naquele ano, e se calhar nós vamos ser as cobaias, mas sim, vale a pena, vale a pena descobrir, pá, e também, o Nuno está aqui, está vivo, está bem, sim, sim, pá, aquilo aconteceu, a certeza foi uma merda, mas pronto, como eu disse, eu viajo há anos, e... E então te coibiu de continuar? Houve duas histórias, foi esta que eu contei, e foi uma doença, foi esta infecção urinária que eu tive no Nepal, foram em, sei lá, desde que eu sou miúdo a viajar, pá, evidentemente uma dia reia ou outra todos temos, e não teremos, dificilmente não teremos no futuro, mas até hoje foram as únicas situações, assim mesmo, stressantes, e com impacto mesmo, desta maneira, mas isso não me impediu de viajar, não me impediu de continuar a andar a boleia, não me impediu de, enfim, ir para novos couchsurfers, ou o que quer que seja, estás a ver? Sim. Acho que é um bocadinho essa, também as pessoas, pá, é um bocadinho seguis o teu instinto, de facto, quando saí do autocarro, senti fica, e eu ignorei um bocado esse instinto, e depois eu fiquei-me a massacrar durante um tempo por causa disso, não é? mas eu sinto que em viagem nós apuramos muito este instinto também de confiança, de nosso, o que é que é válido ou não é válido, e é só seguirmos esse instinto também, claro que acontecem sempre coisas más, não é? Mas ao mesmo tempo acho que também, pá, em anos só aconteceram estas duas cenas menos boas, portanto, em anos e anos a viajar com pessoas sozinho, enfim, portanto, acho que é um bocadinho ter atenção, não é? Se eu aqui não me meto numa rua, numa viela, bêbada às três da manhã, porque está escuro, também não vou fazer isso no outro país, não é? Quer dizer, seja onde for, acabas por estar a convidar problemas, ou a poder convidar, portanto, é um bocadinho termos a noção do que é que estamos, onde é que estamos e como é que estamos, não é? Muito bem, pá, olha, obrigado. Não, obrigado a ti. Em casa, o pessoal que queira seguir as viagens do Nuno, pode fazê-lo em? trechosdomundo.blogspot.pt, .com, desculpem, e tem também o Instagram, trechos underscore do underscore mundo. Ok, em relação a mim próprio, se quiserem seguir as minhas aventuras, podem fazê-lo em pedro on the road no Instagram, podem comprar os meus livros, pá, eu às vezes falo-me o livro da África, mas tendo em conta a história do Nuno, neste livro, este aqui é o que, é o que tu leste, sim, diz assim, foi espetacular, também foi de lá, já, e foi, todas as histórias que lá estão. por exemplo, estive preso no Laos, e foi a pior experiência da minha vida, podem adquiri-lo em daquili.com, e por hora, vemos-nos para a semana, adios. Tchau. 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 Tchau.